Olá, eu sou Maestela Ayres e você vê agora o top 5 negócios da semana. Logo na segunda-feira, a United Health, maior operadora de planos de saúde nos Estados Unidos, anunciou a compra do controle da Mil por 6,5 bilhões de reais. Os americanos também vão ofertar a compra dos papéis da empresa que circulam no mercado, fechando o capital da Mil na Bovespa. Com isso, a United terá 90% da empresa, com um desembolso total de cerca de 10 bilhões de reais. Edson Bueno, fundador da companhia, permanecerá com os outros 10% e se tornará o maior acionista individual da United, utilizando parte do dinheiro embolsado para comprar ações da gigante americana. Os rumores sobre a venda da Osclean começaram no ano passado, mas foi nesta quarta-feira que a Alpargatas, dona da Havaianas, anunciou que se tornaria sócia do negócio. A compra foi de 30% da empresa, com a opção de adquirir outros 30% em 60 dias. O valor total do negócio dependerá do EBITDA gerado pela Osclean nos próximos 12 meses. A Alpargatas espera fazer da Osclean sua marca de luxo com alcance internacional. Criada pelo médico Oscar Mette Savard, ela chegou a ser cobiçada pelo gigante francês PPR, conglomerado que controla marcas como Gucci e Stella McCartney. A união entre a britânica BySystems e a EADS, que controla a Airbus, prometia criar a maior empresa aeroespacial e de defesa do mundo, com uma receita de quase 90 bilhões de dólares. Mas as negociações fracassaram diante de um impasso político. Isso porque os governos da França, Alemanha e Grã-Bretanha não chegaram a um acordo para selar a transação. Nos bastidores, a chanceler alemã Angela Merkel foi apontada como uma das maiores opositoras ao negócio. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica deu, enfim, carta branca para a fusão entre a Gol e a Webjet, anunciada em julho do ano passado. Mas não sem restrições. As empresas terão que assinar um termo de compromisso de desempenho no aeroporto de Santos Dumont, no Rio. O compromisso é de não cancelar mais que 15 de cada 100 pousos ou decolagens realizados no local. Depois de denunciar a TIM por irregularidades na reserva de recursos, o empresário Nelson Tanuri decidiu processar a empresa de telefonia por abuso de poder. Acionista minoritário da TIM, Tanuri responsabiliza a Telecom Itália pela nomeação do italiano Luca Luciani como presidente. Envolvido em uma investigação de fraude na Itália, o executivo foi afastado da companhia em maio. Desde então, a empresa perdeu 10 bilhões de reais em valor de mercado. A TIM afirmou que não se pronunciará, pois o caso corre na justiça. A gente fica por aqui e se vê na próxima semana. Um bom feriado!